E aí, seus malacavados, bom com vocês? Tô aqui em Campinas, no quarto do hotel, tô com o meu estúdio portátil, então peço desculpas pela qualidade de áudio e de vídeo, mas eu estou em viagem. Tô aqui em Campinas fazendo os testes com a ré-mala acabada e também pra um lançamento de uma motocicleta em breve e vou mostrar pra vocês. E estou aqui em Campinas no meu patrocinador Royal Winfield e vou fazer uma viagem com a mala acabada. Enfim, vocês vão acompanhar aqui no canal no decorrer destes dias e destas semanas de setembro. Mas vamos lá, o vídeo de hoje é sobre o lançamento. O lançamento da dona Honda. Ela lançou, será que é o lançamento mesmo? A Start 2023, pois é, CG-160 motor de plástico 2023. E eu vou mostrar, mas antes eu quero pedir pra você já deixar o joinha, se inscreve no canal, essas coisas todas. Se você puder, seja apoiador ou membro deste pior canal do YouTube. Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, ou torne-se membro aqui do canal. E se você puder também, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um beijo pra todos os membros e apoiadores. Um beijo pra você que é meu inscrito, minha inscrita. Já deixa logo o joinha e ativa o sininho pro robô desgraçado do YouTube entender que você gosta deste canal. Mas ainda assim, digo, todos os dias tem vídeo a partir das 7 da manhã. Então não precisa esperar a notificação do maldito robô, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, e acompanha as lives no Sepúlveda Verso aqui mesmo no YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos lá pro motu.com.br. E agora vamos para o motu.com.br. Um beijo a toda a equipe do motu.com.br. Um beijo pro Rafael Mioto, matéria do Rafael Mioto do dia 31 de agosto de 2022, hoje. Honda CG 160 Start 2023, quem é cor azul? Tá bom, eu juro que eu vou me controlar nesse vídeo aqui, tá bom. Veja preços e fotos. Em relação ao modelo 2022, que custava 12.280, 12.280, houve um aumento de 370 reais no valor. Conjunto se mantém com o motor a gasolina de 14,9 cavalos. Gente, eu vou fazer algumas observações aqui pra vocês verem o absurdo desse pé de boi aqui, ó. Esse pé de boi, essa moto aqui é o pé de boi, moto pé de boi. O que é pé de boi? Moto básica, né? Moto tem nada. E ela, além de ser o pé de boi mais caro do Brasil, eu ainda vou mostrar que não vale nem um pouco a pena comprar essa moto. Mas não vale mesmo. Vale muito mais a pena você juntar o dinheiro e pegar um pé de boi melhor dessa de motor de plástico. Se você ainda insiste em comprar um motor de plástico, eu não sei nem porque a Honda vende essa bosta. Mas vamos lá. Vou tentar me conter ao máximo, tá bom? Mas vamos lá. Matéria do meu tão, hein. A Honda CG 160 Start 2023 já aparece disponível no site da marca do Brasil com preço de 12 mil, preço sugerido. Preço de Cinderela, né? Preço de Cinderela. Aquele preço que a gente sabe quando chega na concessionária não existe. 12.650. Como disse lá em cima, aumento de 370 reais. E aí vocês vão entender por que eu disse que essa moto, sendo o pé de boi mais caro do Brasil, nem isso vale a pena. Mas vamos lá. O modelo mais básico e barato da linha CG chega com a mesma motorização ou estrutura e traz como novidade a cor azul. Azul metálico. Que entra no lugar da antiga cinza metálico. Além disso, mantém as opções de vermelho e preto. A vermelho ganha 10 cavalos. Em relação ao modelo... Quem tá dizendo sou eu, tá? Em relação ao modelo 2022, que custava 2.280, houve um aumento de 370 reais no valor. Com a atualização, a Start se une à Titan e a FAN na linha 2023. Ai, eu acho que a única coisa que eu posso dizer que é boa nessa moto é isso aí. Esse bocal do tanque estilo aviação. Só isso. Aqui. Sua motorização é a mesma das irmãs, entre aspas, mas roda apenas com gasolina. Ou seja, ela nem flex é. Não é nem flex. E aí, esse é o início das restrições. Vamos acompanhar. Roda apenas com gasolina. Desse modo, o propulsor monocilíndrico de 162,7 cc de cilindrada rende, agora sim, 14,9 cc de potência a 8.000 rpm e 1,4 kgfm a 7.000 rpm. Trabalhando com câmbio de 5 velocidades, para ser o modelo mais acessível da linha, a Start 160 é consideravelmente mais basicona. O mioto tá sendo muito educado, mas faz parte, né, miotão? Honda CG 160 Start 2023. Olha, agora vem os absurdos. Presta atenção. Presta atenção. Olha em mim. Olha em mim. Foco em mim. Ó, ela conta ainda com os feios a tambor na dianteira e na traseira. Enquanto a fã e a titã tem disco na dianteira. Ambas têm disco na... Tambor na traseira. Freio a tambor na traseira. Que absurdo também. O tanque da Start, aí vem mais um absurdo. É um pouco menor. Com 14,6 litros contra 16,1 litros das companheiras de família. Então, além dela ser um pé de... Deixa eu continuar aqui. Tá aí esse pé de boi. Além disso, sua pintura é mais simples. Com a cor de destaque chegando apenas ao tanque. Só o tanque que é pintado, gente. Enquanto os apliques plásticos são pretos. Outra diferença está no pneu, que é a Levorin, na Start, em detrimento do Pirelli visto na Titan e na Fan. Gente, ela é toda em plástico, literalmente. Motor, acabamento e o tanque, que não é de plástico. Mas eu acho que em breve a Honda vai pensar no tanque de plástico. Enfim. Então, a pintura azul metálico é só no tanque. O resto é plástico, galera. Tá, vamos continuar aqui. E o pneu é a Levorin, tá? Tá bom, ok. Não tem problema. Vamos lá. Gente, ficha técnica, vocês querem mesmo que eu leia? Acho que não precisa, né? Pra falar que mudou a cor. Mas vamos lá. Deixa eu listar só os absurdos dessa moto. O Cabra, ainda, além de pagar caro, no pé de boi mais caro. Lembrem-se. Essa moto, ela não chegará às concessionárias com esse preço de R$ 12.650. Muito pelo contrário. Ela, provavelmente, com o frete, com a gordura que os concessionários cobram, essa moto vai chegar a R$ 16.000. Você vai comprar essa moto, no final das contas, por R$ 16.000 e baralhada. R$ 16.650. Bota mais R$ 4.000 aí, por causa do frete e a gordura de cada concessionário. E aí, vocês verem que é um pé de boi que não vale a pena. A moto, além de ter só a pintura no tanque, a única coisa que tem no tanque, tem a pintura no tanque, ela não tem nem contagiro. Ainda que a matéria não disse. Além de ter freio a tambor na roda dianteira, que isso não é bom, tá? Tem gente que fala que é bom, mas não é. Ela, além de ter freio a tambor na roda dianteira, ela não tem contagiro, não tem contagiro RPM, não tem pintura na moto, só tem, tudo é plástico, inclusive o motor e a pintura somente no tanque. E o tanque é praticamente 2 litros a menos, quase 2 litros a menos. Não chega a ser 2 litros, né? Mas o tanque dela é de 14,6. E as outras irmãs dela, 16 litros? 16,1 litros? Por que isso? Então, assim, eu sou a favor, sim, quando a marca dá degraus de motos, para o cara poder acessar. Beleza, a Honda quer botar uma pintura somente no tanque, tá bom, mas, poxa, tirar, inclusive, a capacidade de autonomia do tanque, quer dizer que uma moto dessa é mais acessível? Pensando no trabalhador, no cara que vai trabalhar, é a moto mais básica, gente. Praticamente é a moto que todo trabalhador pode comprar. Então, a Honda capa mais ainda essa moto para dificultar, parece que é para dificultar cada vez mais o acesso, então o Honda não vende essa bosta. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.